A primeira parcela do programa Garantia Safra 2011-2012 começa a ser paga neste mês de outubro. O valor total do benefício é de R$ 680,00 pagos em cinco parcelas mensais. Quem recebe a indenização é o agricultor inscrito que vive em municípios que perderam pelo menos a metade da produção de algodão, arroz, feijão, mandioca ou milho. O pagamento é feito por meio dos cartões eletrônicos da Caixa Econômica Federal.